Se a gente não for a lutar, o que é que a gente vai fazer? Mas eu não tô com uma cara de sono desgraçada, o óculos tava enganando. O que é que se me diz de você? Se a gente não tiver começo, Onde é que a gente vai terminar? Pensando no primeiro tropeço Eu sou fruto do que eu ouço, do que eu vejo, do que eu sinto. E aí eu tento passar na minha música. Inclusive doses de bom humor, doses de tensão, de depressão, de amor, de alegria, de ódio. De todos os sentimentos do ser humano, do que a gente vive. Um, dois e três. A gente não for a lutar. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai? O que é que a gente vai? Eu vou a lutar. O que é que você me diz? O que é que você me diz? O que é que você me diz? Eu gosto da música, não só de fazer a música, mas de ouvir a boa música. Já que tu vai lá pra feira, traga-te lá para mim. Água da flor que cheira, um novelo e um carrinho. Traz um pacote de miss, meu amigo, ah, se tu visse, aquele cego cantador. Um dia ele me disse, jogando um mote de amor, que eu haverá de viver por esse mundo e morrerá ainda em flor. E a linguagem musical, ela é uma linguagem universal. Então, quando se faz música, você se comunica. São várias vertentes. Ah, pois sim, vê se não esquece que ainda nessa lua cheia, nós vai brincar na quermessa e lá no riacho da areia. Na casa daquele homem, feiticeiro e curador, que o dia inteiro é homem, filho de nosso senhor. Mas, depois da meia-noite, é lubizome com medo dos pagãos que as manhãs crescem, é o do batismo salvador. Quando a gente viu o primeiro ensaio, que daí rolou, né? O nosso repertório, daí rolou do Chico, daí rolou do Luiz Gaioto. A gente falou, cara, esse show vai ser bem louco. Ou a galera vai curtir ou vai odiar. Todo mundo disposto a tocar junto, a fazer uma coisa bacana, embora os projetos sejam muito diferentes. Às vezes a vontade humana é maior do que a diferença artística, né? E daí deu certo, né? Ficou bom pra caramba. Ficou bem louco, né? Quando que a gente ia imaginar que iríamos estar em Boa Vista? O que os artistas precisam é sair dos seus lugares de origem ou de onde estão acostumados a fazer show e viajar para outros centros. Corre, vai, corre, vai, anda, sai, para, corre, cai, volta, vai, corre, vai, anda, para, corre, sai, para, corre, anda, vai, compra, apaga, sonha, cai. Angústia, vai, corre, vai, corre, vai, anda, vai, anda, vai, anda, vai, anda, vai, compra, apaga, sonha, cai. Quando você junta tudo isso, se há harmonia, coisa indispensável na música, essa harmonia também entre as pessoas, entre as ideias, entre os pensamentos, forma essa coisa bonita, produz esse resultado maravilhoso que nós estamos conseguindo, porque todos nós estamos felizes com esse resultado. Música Todo mundo ao mesmo tempo se mexe Toda a terra inteira quer balançar Todo mundo ao mesmo tempo se mexe Toda a terra inteira quer balançar Tropical e Vivo Acre e a Marina Senadora e uma gente nova que não se intimida tem um rap que fala do Acre, isso é uma coisa maravilhosa Hoje em dia, o que eu faço no palco como cantora deve muito a um amadurecimento artístico que eu conquistei como compositora. Ele mostrou para mim mesma quem eu era como artista. Todo mundo ao mesmo tempo se mexe, se mexe Toda a terra inteira quer balançar Todo mundo ao mesmo tempo se mexe, se mexe Toda a terra inteira quer balançar A marca dessa caravana é a diversidade São três trabalhos muito diferentes Essa diferença é uma soma, não é uma coisa que divide Primeira vez que eu estou mostrando minha música fora do meu estado Estou me sentindo o bendito entre as mulheres Eu sinto que é uma coisa meio mágica que está se passando comigo agora Tendo a possibilidade de aperfeiçoar e de me estimular a continuar minha produção Porque eu estou começando a perceber que meu trabalho está num nível bom, aceitável pelos músicos que eu estou conhecendo aqui Os comentários são positivos Isso está me estimulando a produzir mais agora Estou sentindo essa consciência que eu posso ir muito mais além Eu tenho certeza que após essa caravana, essa jornada musical que é o projeto de Xinguinha Eu certamente não serei mais a mesma pessoa Eu gosto de ir para andar com açaí 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 O meu trabalho é um trabalho... Querido, o da Sely, né? O da Sely é um trabalho mais... Tem TV pop, né? O meu não sei o que é Tem TV tudo Tem chorinho, tem boleto, tem... Não sei o que é Também não quero saber muito, não São as trapaças da sorte São as graças da paixão Pra se combinar comigo Tem que ter opinião Opinião Tive uma sorte que além dos meus parceiros Tem que ser maravilhoso Eu tive também as melhores cantoras do Brasil, né? Cantando uma música assim, né? A primeira pessoa a me gravar foi Nara Leão A segunda foi Maria Bethânia E a terceira é Lice Regina Compositório que é fraco Mas o clube é muito bom O nosso sonho vagueiro O céu estava tão denso Inverno tão passageiro Uma lambada me bole E abole todo o meu zelo Quando me vi face a face Que dava o meu pesadelo O Sueli é uma referência pra minha geração É uma compositora que tem uma mão, assim, muito específica no fazer Porque ao mesmo tempo que faz canções muito elaboradas Faz canções muito populares Que caem num gosto popular com muita rapidez E ela faz isso com muita economia, muita precisão É uma mestre, assim, uma mestra Eu acho que talvez a mulher tenha um filtro diferente Por ser um ser muito mais delicado e sensível E muito mais perceptível do que o homem Muita sorte São as traças da paixão Quem quiser casar comigo Sempre tem bom coração Um, dois, três, gravando! Eu achei que eu jogava um bolão Lá vocês vinha aproveitar o lance e perguntar a gente sobre Copa do Mundo É tenor, mas é argentina Nada contra percussonistas A gente até conversa com eles Não, tô brincando A bobagem que a gente falou vocês vão cortar, né? Tudo aqui no Sul é bom, inclusive é um frio A primeira vez que a gente se encontrou foi há dez anos Foi em 96 A gente tinha um interesse em comum, assim O Ronaldo, que a vida toda foi do Choro Tinha interesse em tocar outro tipo de repertório E nós que tocavamos outras coisas além do Choro Tínhamos interesse em entrar mais a fundo no Choro Não é aquela coisa de um solando e os outros acompanhando, né? Como é num regional de Choro É uma coisa mais de música de câmara mesmo A gente chama de música popular de câmara, né? Então os três instrumentos estão toda hora dialogando Eu sou de Belém do Pará De uma cidade muito inquieta da Amazônia Eu sou basicamente um compositor, incomodados Eu acho que a arte arde O artista não tá aí pra agradar ninguém, não Não é agradar nem desagradar É a questão de só Pô, bicho, custa, né? A gente chacoalhar pra ver qual é Na verdade é a expressão É a necessidade de se comunicar com as pessoas, né? Aonde é quebrar o protocolo, entendeu? Bora junto Bora junto Nós três pertencemos à mesma nação caipira brasileira Antes da minha história toda com música erudita e tudo A primeira música que eu cantei na minha casa com meu pai Era a música caipira A duas vozes, como ela também Com a tia Tereza lá É, é isso Em volta da mesa Primaxinha Pra reimar O perigo que a gente corre em andar numa seara Da música caipira Que é uma música que tá muito próxima do que a gente conhece por música folclórica É você trabalhar num nível de simplicidade deles E aí eles são melhores Eles fazem melhor que você Porque eles dominam o sotaque e tudo mais Mas você também não pode fugir e sair inventando demais Senão você tira o encanto que ela tem que tá na simplicidade Porque a música caipira É uma música aparentemente muito simples Mas tem alguns pontos de muita complexidade Naquilo sempre pensar Pô, na história de todos está impresso A gente sente no coração Já tá no imaginário popular uma canção como Índia Com o primeiro amor A hora que eu fui chegando A boiada estourou o ar Só vi a gente gritando Foi mesmo uma tirania Na frentia O soberano O projeto Pixinguinha não é só formador de bateria É formador de músicos também Eu, por exemplo, a minha primeira viagem profissional foi um projeto Pixinguinha Fez parte da minha formação como músico Eu tive experiências assim que ficaram pra vida toda Pixinguinha dá oportunidade É engraçadíssimo O artista encontrar pessoas que ele Não veria naturalmente na esquina da casa dele E as pessoas também vão encontrar uns malucos Vindo de tudo que é canto Cheio de ideia É a primeira coisa que nos vem à cabeça Quando a gente entra e decide fazer o projeto De quando é que nós vamos poder ir a Caxias do Sul Cantar o Caipira Cara, graças a Deus é tudo Brasil, né? A Caxias do Sul 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 Obrigado.